O Longe do Boi Bandeiras se agitam no ar Onde ecoa o canto bonito da minha galera Em pleno delírio ao ver seus brincantes na arena chegar Bufa, repumba, tambor faz tremer este chão Bate meu coração no compasso da emoção Reina meu boi garantido, maior dos bumbás Mostra pro mundo esta festa dos Tufinambás Bufa, repumba, tambor faz tremer este chão Bate meu coração no compasso da emoção Reina meu boi garantido, maior dos bumbás Mostra pro mundo esta festa dos Tufinambás Mostra pro mundo esta festa dos Tufinambás Ao longe ouve ressoar os tambores do boi garantido Chamando outra vez o seu povo aguerrido Pro novo duelo travar Bandeiras se agitam no ar Onde ecoa o canto bonito da minha galera Em pleno delírio ao ver seus brincantes na arena chegar Bufa, repumba, tambor faz tremer este chão Bufa, repumba, tambor faz tremer este chão Bate meu coração no compasso da emoção Reina meu boi garantido, maior dos bumbás Mostra pro mundo esta festa dos Tufinambás Bufa, repumba, tambor faz tremer este chão Bate meu coração no compasso da emoção Reina meu boi garantido, maior dos bumbás Mostra pro mundo esta festa dos Tufinambás Mostra pro mundo esta festa dos Tufinambás Mostra pro mundo esta festa dos Tufinambás Mostra pro mundo esta festa dos Tufinambás